Fala galera, beleza? Aquiles TV na área. Bom gente, começando aqui o primeiro dia do ano aqui de 2023 já com dica nova pra vocês, isso mesmo. Na dica de hoje eu vou pegar aqui o escapamento aqui ó, e vou ensinar você a tirar todo aquele encardido que fica no escape. Olha o escape aqui da moto ó, como fica tipo um barro ó, fica todo grudado ligeiramente aqui na curva ó, ó, dá pra ser que um barro gruda né, e por mais que você passe vários produtos, o sabão não sai de jeito nenhum. E eu vou ensinar aqui a forma caseira né, de você tá passando um produto que vai soltar com muito mais facilidade e vai tirar todo esse avermelhado que fica aqui no escape ó. E o legal é que essa dica também vai valer para o carro galera, isso mesmo, geralmente a parte aqui do escape também do carro fica todo né, sujo aqui no escapamento e vai valer do mesmo jeito. E você vai poder fazer então na sua moto e no seu carro essa dica caseira. E só para mostrar aqui ó, ele continua avermelhado ó, é que a bizinha aqui ó, ele é mais escondido. Mas para quem tem Titã, Twister, CB300, essas outras motos, o escapamento fica mais exposto naquela curva, então fica muito avermelhado, fica muito sujo, fica muito feio. Mas sem enrolação, então eu já vou pegar aqui os materiais caseiros e vou ensinar aqui o passo a passo de como você tá limpando o escapamento encardido. Bom galera, vamos começar. Vou pegar aqui um potinho ó, só para a gente tá colocando depois um pouquinho do produto e vou precisar também de um pincel. Todo mundo tem na casa o pincelzinho velho e vou usar esse produto aqui para estar soltando a sujeira galera ó, é um querosene ó. É aquele querosene que você compra no supermercado e você paga baratinho, tem de 5, tem de 7, tem de 8 reais aí ó, é aquele mais barato. Como vocês podem ver aqui ó, ele mesmo tá falando aqui ó, mais força na limpeza, então ele é um removedor, ele faz limpeza, ele é bom para diversas coisas e eu já limpei o escapamento com ele, ele é ótimo para estar limpando. E eu vou estar mostrando aqui para vocês ó, eu vou abrir aqui um pouquinho então do querosene, lembrando que não é aquele cara, não é aquele top, é o mais baratinho que eu achei no supermercado. Vou tentar mostrar aqui para vocês, é que tá um pouquinho ruim, que a bizinha é muito fechada aqui ó, mas acho que vai dar para mostrar ó, vamos tentar focar ali no escape ó, então vocês podem, vou pegar essa parte que tá mais encardido aqui ó, vou mostrar aqui que vai dar para mostrar melhor ó, vou pegar então aqui o nosso querosene e vou aplicar diretamente mesmo nele aqui ó, ele sai só um fiozinho e não gasta nada ó, só para o produto ir agindo ó. Vou encharcar aquela parte também ali debaixo ó, que é ruim de mostrar, pera aí vamos focar ali ó, vou tentar apertar aqui o querosene ó, tá ruim de mostrar mas ó, encharca tudo ele aqui ó, é que o meu que já tá um pouco gasta, mas se for cheio ele já sai certinho lá ó, aí depois eu passo melhor, mas ó, agora eu vou deixar ele agindo aí ó, em torno de uns dois minutinhos que já tá bom ó, para soltar bem aquela sujeira ó, ó encharquei bem, beleza, vou deixar esses dois minutinhos aí, daí enquanto isso eu vou pegar aqui o potinho, que eu falei aqui no começo do vídeo ó, vou pegar um pouquinho do querosene, vou passar aqui também no potinho ó, ó, pode ver que sai só um fiozinho, então ele gasta muito pouquinho ó, ó, passar aqui um pouquinho, beleza, daí as partes que eu não consegui passar diretamente, a gente vai molhar aqui com o pincel e passa lá, mas por enquanto não vai se fregar, só vai, só vai molhar aqui para ir soltando aquele encardido ó, pera aí que tá ruim de mostrar aqui galera, pera aí, aí ó, a gente só vai passar aqui só para as partes que o produto não pegou, beleza, vou esperar aqui os dois minutinhos e já volto com vocês. Pronto galera, passou esses dois minutos, até chegou a secar, vou pegar o nosso potinho então que eu peguei com o produto aqui ó, vou passar mais uma vez aqui agora ó, só vou espalhar, beleza, e agora vou fazer uma esfregaçãozinha ó, para ir soltando aquele encardido, vou tentar focar bem aqui para mostrar ó, então, vou pegar, pode passar com uma certa força agora para ir soltando aquele barro ó, tem moto que vai demorar um pouquinho mais, tem moto que vai soltar mais rápido ó, eu percebi uma coisa que de carro sai mais rápido que moto a sujeira, de carro sai rapidinho, de moto até que tá demorando um pouquinho mais ó, mas você consegue tá limpando sim, caso não funcione aqui, só de jeito, daqui a pouquinho eu ensino mais uma técnica aqui para vocês ó, ó, mas é só passar com um pouquinho de força ó, aqui vai soltando, daí vai molhando aqui ó, um pouquinho mais do querosênio e vai passando, até vou passar um pouquinho mais por aqui de novo ó, vai agindo, e a gente vai fazendo a esfregaçãozinha ó, é que o meu pessoal que também tá zoado, de vocês acho que vai tá um, vou pensar um pouquinho melhor, ó, beleza, mas pode ver que já tá dando uma corzinha, enquanto eu tava fazendo a parte interna aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, vou pegar o pincel que tá bem encharcado, vou passar aqui também ó, ele vai esfregandinho ó, vai esfregando, vai esfregando, viu que tá mais difícil, passa mais, deixa agir mais um pouquinho ó, é que aqui com certeza ele acumula bastante sujeira, então por isso que demora um pouquinho mais pra sair, mas ó, eu já tô vendo lá algumas partes pretas já, passa, passa tudo, aqui mesmo ó, pode ver que já tá aparecendo preto aqui ó, mas beleza, pra ir mais rápido, dá pra gente fazer mais uma técnica aqui ó, pera aí, ó, pra ir mais rápido, vou pegar aqui um bombril ó, só pegar aqui um bombrilzinho, todo mundo tem na casa aí um bombril, ó, vou pegar aqui só um gominho né, do bombril, vou pegar de novo o cronoceno aqui ó, vou passar nele por aqui ó, ele vai ajudar só a soltar mais rápido aquele barro, mas se você passar só com o pincel já vai sair, é só pra gente passar mais rápido aqui né, senão o vídeo vai ficar muito demorado, mas ó, enxarquei bem, agora vamos passar lá, ó, agora tá mais seco ó, olha onde eu passei o pincel, como já tá bem mais limpo aqui ó, só tá em volta, então essa parte que tá em volta, eu vou pegar aqui ó, o bombril, a gente vai passar com mais força agora ó, vai soltando, pera aí que o bombril tá muito mal, e agora a gente vai passando aqui pra ir soltando, vou molhando mais um pouquinho aqui ó, e lembrando que eu vou fazer no carro, é bem mais fácil, no carro já fiz em vários carros, na moto que tá demorando mais, eu acho que a moto né, essa parte aqui esquenta mais, então ela gruda mais, barra aí ó, faz, filé, faz tudo aqui, e o outro aqui também ó, ó, aqui também a gente passa ó, faz tudo, beleza, agora eu vou pegar ali uma mangueira, e vou jogar uma água aqui, pra gente ver, como que tá ficando, ó galera, eu vou molhar aqui então ó, tá molhando, com a ajuda do pincel aqui ó, tô dando uma, pra soltar aquela, sujinha que fica grudada ó, olha como já vem só branqueando ó, deixa eu mudar aqui um pouquinho, um ângulo ó, ó, focar bem ó, pode ver se você lembra, que tava bem carinho dessa parte, vamos ver ali ó, a parte interna aqui também ó, é que a beijinha é muito baixa galera, é muito ruim de mostrar, eu vou pegar uma moto maior, eu gravo um vídeo melhor mostrando, mas aqui já deu pra vocês terem uma noção, como que faz a limpeza, pega o pincel e ajuda ó, vai passando ó, aqui ó, tirando o sujeiro ó, filé, vou desigar ali a água, olha só galera, olha como ficou ó, olha como já ficou bem mais branquinho aqui ó, ficou bem mais limpo, se você lembra que tava aquele avermelhado ó, mas já melhorou bem, e aqui ó, praticamente saiu quase tudo aqui na curva ó, ó, ficou só um pouquinho que eu não passei direito aqui ó, nessa parte aqui ó, mas pode ver que já limpou bem, agora é só a gente repetir com o processo, pega aqui ó, o bobrãozinho, mole aqui com o nosso querosene, e passa aqui ó, até ele soltar, agora já vai tá mais molinho ó, e vai ficando tudo filézinho, ó, dá uma espregada, pega aqui com o pincel ó, só pra gente dar uma repassada, ver como tá ficando ó, ó, viu que tem mais um cantinho ali, faz, se você lembra que tava aquela curvinha feia, já vai ficar filé aí, mas agora como o vídeo vai demorar um pouquinho né galera, até eu terminar aqui, fazer bem caprichadinha, vou fazer aqui bem rapidinho, e logo após já venho mostrando pra vocês, como que ficou daí depois de tudo, limpo aqui o escape, bom galera, agora terminei, esperei secar, e olhem pra vocês verem aqui ó, como ficou legal, eu fiz daqui, pra lá né, e olha a parte que eu não fiz ó, ainda como tá totalmente ó, todo encardido ali ó, e aqui olha como ficou bem mais limpinha, ficou bem mais pratinha, a mesma coisa aqui na curva ó, olha como ficou bonito, olha o parafuso galera, o parafuso nem aparecia ó, olha como o parafuso ficou bem cromadinho mesmo ó, daí só aquela parte que ainda falta dar mais um tratinho ali ó, bem aqui na curva ó, eles, aonde mais esquenta, então aqui fica mais ruim de tirar, então tem que passar o produto puro né, o querosene puxo pra secar, e tá repetindo aqui o processo, mas olha como ficou bem pratinho, olha o parafuso ó, eu passei um pouquinho do querosene junto com o bombril, e olha como ele ficou bem cromadinho, ficou o aspecto de novo, e só pra gente relembrar, vou tá colocando uma foto, de como que era o antes né, olha aí pra vocês estarem vendo ó, o antes nem parecia o parafuso, tão sujo, enferjado que tava né, o cano tava totalmente avermelhado, grosso de barro né, ruim ruim de tirar, e olha agora né, como já mudou aqui o visual do escape ó, e olha a parte que eu não fiz ainda ó, como tá encardido ó, todo feio, e a parte que a gente fez ficou bem pratinho ó, daí depois eu vou dar mais um peguinho aqui, vou melhorar essa parte, e quem quiser deixar o cano pretinho daí ó, você pode tá usando uma cera de sapato né, que é uma forma caseira, e deixa o cano bem pretinho mesmo ó, e como ele tá bem limpinho, a cera, a cera pega bem aqui no cano, e eu tenho ensinando esse vídeo aqui no canal, passando a cera, tenho ensinando a limpar de uma outra forma né, diferente do que eu ensinei hoje né, que foi aqui com o querosene, tenho ensinando aqui com o limpo alumínio, e fica bem legal, e depois eu passo a cera de nuguete, e fica bem pretinho, se você quiser ver esse vídeo, que tá bem legal também, já entra aqui ó, que eu tenho certeza que vocês vão tá gostando, e desse outro lado aqui ó, vou deixar duas dicas, pra você tá fazendo seu carro, na sua moto, aqui no meio, é pra você se inscrever no meu canal, pra você não perder nenhuma dica que eu trago aqui, e agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo, falou, valeu!